Antes de eu entrar na Suzana, eu achava que eu ia ser só mais uma e que eu nunca faria a diferença. Mas aí eu percebi que eu realmente tenho voz e que eles investem muito no meu desenvolvimento. Minha expectativa com o escritório da Suzana era aquele sério, quadradinho. A realidade... A Suzana achei que eu só ia ver da parte comercial, a parte que eu fui contratada. Mas aqui a gente ouve direto o papo do RH, do pessoal de planejamento de banda, base florestal. Oi, pessoal. Quando eu entrei na Suzana, eu achei que nós fazemos misturar todos separados com as salas fechadas e não posso ter nenhuma interação. Mas aqui estamos juntos e misturados. Minha expectativa com o escritório da Suzana é que eu preciso só fazer relatório. Mas eu cheguei aqui e descobri que eu tenho muita autonomia e que eu posso criar projetos no meu nome. Bom, antes de entrar na Suzana, eu achava que aqui seria um ambiente engessado, muito sério. Mas a gente pode ver que é um local descontraído e eu sou o protagonista aqui. Antes de eu entrar na Suzana, achei que a gente não ia ter muito contato com os nossos líderes, os nossos superiores. E estando aqui hoje, eles são bem próximos da gente. E é como se fosse praticamente um feedback diário que a gente tem. E que a gente consegue ter um direcionamento melhor para a nossa carreira aqui na Suzana. E é como se fosse praticamente um trabalho que a gente tem.